Música Hora de conversar com a micropigmentadora mais procurada da cidade O Brasil inteiro procura ela, porque ela é a melhor, gente A Joselaine Bruno, que faz um trabalho maravilhoso Jô, vamos falar da tua micropigmentação? As pessoas pensam que quando vão fazer uma micropigmentação Precisam de todas aquelas marcações, desenhos, réguas Contigo não tem isso, não é? Não é que não tenha comigo, Carmen É que é tanto tempo já de prática e tanto atendimento Aquela correria semanal Então a gente acaba pegando prática, pegando aquela destreza E não é que eu não use Em alguns casos a gente se certifica que é o que eu fiz Sim, mas tu faz A mão livre Tu faz um trabalho muito a mão livre, não é? E foi essa uma das coisas Uma das coisas que me impressionou Quando eu conheci a Jô Porque ela pega o teu rosto e ela me falou coisas que a gente nunca se dá conta Nem sempre um lado é igual ao outro Pra tu usar uma medição Precisa e fazer tudo igual Às vezes tu parece até que ficou torto Mas é porque tu fez... Porque um lado é diferente do outro, não é? E isso um profissional tem que ter muita experiência pra poder fazer Sim, é uma queixa bem comum As pessoas que me procuram Reclamarem que foram em lugares específicos pra sobrancelha E aí fizeram toda aquela medição Onde a medição ficou certa Mas a pessoa não se gostou Ela se achou estranha Não era ela Então nesses casos Dependendo da quantidade de fios De pelinhos da sobrancelha De formato A gente tem que respeitar Fazendo um fundo simples Fazendo algo que ela se acostume E posteriormente possa voltar E aumentar, engrossar Mexer no formato Será que é por isso que às vezes a gente vê Algumas mulheres que parecem uma linha de produção Todas com a mesma sobrancelha Umas combinam Outras nem tanto É, mas é tão assim É o mesmo formato, o mesmo desenho É, ultimamente Nesses últimos dois anos Tem me vindo muitas clientes de colegas, né Da área E que eu já conheço o traço E eu digo Você fez com fulano Ela, como é que você sabe? Porque ela tem a característica daquele bico no começo Uma ponta, um risco Então eu acabo acertando, né E aí, como tu é boa Porque tu conhece até Às vezes é um detalhe que a gente pega Porque realmente é muita gente hoje procurando Bom, certeza Até porque, não é, Ju? As pessoas já se deram conta Que a sobrancelha realmente moldura o rosto Tu imagina tu fazer uma simulação Tu ir na frente do espelho Botar um corretivo e tirar a tua sobrancelha Pra ver como é que tu fica A sobrancelha, ela faz toda a moldura do rosto Ela pode deixar o rosto mais afunilado Mais afinado, não é? Sim Ela dá quase que um botox natural, não é, Ju? É verdade E a sobrancelha da Ju é maravilhosa, gente Eu nunca, nenhuma sobrancelha pegou em mim Não é? Quanto tempo faz que eu não apareço lá, Ju? Acho que mais de um ano já Foi em janeiro, né? Um ano vai fazer Foi em janeiro E a gente adora divulgar o trabalho da Ju Porque o trabalho dela realmente é maravilhoso Ela corrige sobrancelhas que foram mal feitas Aquelas que ficaram azuis A despigmentação, né? Não é? Avaliação gratuita Despigmentação e pigmenta de novo Avaliação gratuita Avaliação gratuita Que bom Sem compromisso A gente vai lá, desenha, formata Se gostar, agenda Já pode fazer Porque como o equipamento é alemão É muito rápido É super rápido Em 20 minutos Não, e a gente nem sente Porque a Ju vai conversando Quando vê, termina um 20 minutinhos Sem dor, sem sangue Sem corte, sem casca Vale muito a pena É, tá esperando o quê, hein? Pra deixar a sobrancelha bonita O rosto todo harmônico Se vai fazer, tem que fazer com a melhor E a melhor é a Joselaine Bruno O endereço, o telefone Estão aqui no nosso GCE, não é? Vai lá que a avaliação é gratuita Não custa nada E a gente fica muito melhor, né? Jo, obrigada Te agradeço Eu sempre amo te receber aqui Primeiro porque eu adoro ela E segundo porque ela é uma profissional maravilhosa Obrigada